O presidente não está preocupado não, ele não está preocupado porque ele tem médico bom, ele tem um hospital bom, ele tem remédio, tem dinheiro, a única coisa que eu tenho para me consolar agora é Deus, não tenho mais meu marido, não tem mais nada comigo, eu só tenho Deus. Foi três dias que ele foi internado, não deu tempo de sair o resultado. Eu vou mostrar para vocês, eu já vou mostrar para vocês, eu já vou mostrar para vocês. O que o sindicato propõe é que não tenha revelórios, se for caso de coronavírus, que todos os corpos desçam direto, porque parece que nós estamos em uma etapa de contaminação comunitária, onde tem foco de pessoa, começa a se esparramar a doença. Cuidem das suas vidas e dos seus familiares, a vida é muito frágil, ela pode acabar a qualquer momento e não consegui nem despedir.